O Sérgio Xavier, aqui encerrado, encerrada a segunda rodada do grupo 17, a quinhada da Aquara. Estamos apresentando aí os gols do jogo, o Corinthians fez 5 a 0 pra cima do Pinheiro. Os meninos marcando muitos gols, o Bilu fez o dele, o Oya também marcou, o Ramonzinho fez 2. 2, Corinthians marcando 5 gols e agora joga pelo empate contra a equipe da Ferroviária, valendo a liderança do grupo 17. Ferroviária e Corinthians classificados na próxima fase, Corombaense e Pinheiro dando adeus. Ramonzinho fez 2 e ali o gol também do Vitinho, Vitinho que fez aquele gol, sai o Urukubaca. E aí o Ramonzinho fazendo os 2 gols, e esses 2 gols do Ramonzinho fundamentais para que o Corinthians chegasse agora no próximo jogo jogando pelo empate diante da equipe da Ferroviária, que também tem 2 vitórias, 6 a 1 pra cima do Pinheiro e 2 a 0 pra cima do Corombaense. A classificação então com o Corinthians, 100% de aproveitamento.